Fala galera, beleza? Então esse vídeo é só para falar qual seria a função do capacitor em alguns motores, principalmente semelhante a esse de uma máquina de lavar, que tem também a função de rodar para um lado ou para o outro. O capacitor, digamos, tem a função de dar aquele arranque no motor, ou seja, dar uma energia extra no começo da rotação. Porque já que é um motor de bobina e tal, eles têm pouca força no início da rotação. Então quando ele é energizado sem capacitor, por exemplo, ele tem pouca força. Então se ele tiver um mínimo de resistência, ele já não roda, que é aquela hora que ele fica... Então geralmente quando acontece isso em máquina de lavar, tanquinho, essas coisas, é porque o capacitor já está com problema. Pode ser o motor, mas enfim, o motor está dando sinal de funcionamento, mas não roda, em função do capacitor. Para fazer ele rodar sem o capacitor, você precisa dar um embalo nele, por assim dizer, porque quando acontece, às vezes o tanquinho está ficando velho, daí você liga ele e ele não bate. Você dá uma girada ali no batedor, ele embala e vai embora. Beleza? Então só vou mostrar para vocês aqui exatamente o que eu estou falando. Nesse tipo de motor tem três fios. Um é o comum e os outros dois são o que dão a direção, ou para um lado ou para o outro, horário ou anti-horário. Então se você acionar, por exemplo, ele e tiver com uma certa resistência, ele não roda, ele não tem força. É resistência mínima, eu só estou encostando aqui os dedos. Se ele estiver bem livre mesmo, pode ser que você encoste e ele entre em rotação. Mas ele tem pouquíssima, pouquíssima força, digamos, para partir do zero e acelerar. Então aí que entra o capacitor, ele dá uma, digamos, um arranque extra no motor. Então acionou ali, ele já dá esse tranco e tal. Então quando você estiver testando um motor semelhante a esse, se você conectar aqui, ele fica... Não quer dizer que ele não esteja bom. Então você tenta dar uma embalada nele. Ó, aí depois eu vou só embalar. Você tenta dar uma embalada e ele entra em rotação. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal. Em breve estarei postando mais vídeos. Falou? E aí Tchau.